Bom, vamos lá, estou fazendo aqui agora uma gravação para corrigir os arquivos de um aluno do curso de Design e Shape 3D, o aluno Rodrigo, e ele é 6,2, 2, 3, 16 de espessura, está baixa também, mas pode ser, depende para quem for a prancha 17,1, 16 de largura, cara, está muito estreito aqui no meio, é uma medida um pouquinho fora do padrão normalmente as pranchas são um pouco mais largas, até para uma onda maior, a gente até hoje tem feito um pouco mais larga do que o tradicional de uma pranchinha de performance, mas vamos colocar aqui, acho que é uma medida legal 18,3 quartos, perto de, pode até ser um pouco mais, perto de, de repente, 19, de rocker também, se a gente for ver está muito baixo, 1,7 oitavos de rocker, é um rocker de uma fiche, e uma prancha de pão da tubular, ela tem mais rocker então bem mais rocker que isso, então vamos subir isso aqui já, vamos colocar aqui 2,5 por exemplo e aqui de bico, vamos colocar 4,3 quartos, podia até ser mais, tá pronto, beleza, agora vamos dar uma olhadinha no outline, está legal, só as quilhas aqui estão meio afuniladas, mas tudo bem, aí a gente não tem medida agora, né, copinho aqui de leste também está bom o outline ficou bacana, cara, está muito legal, não vou mexer em nada, né, só aumentei a largura aí por causa da medida mas, pô, ficou bem harmônico essa, você vê como você fez o bico, não está aquele bico agulhado, afunilando, ficou harmônico, né ah, também a rabeta que você usou aqui, round, está bem legal, cara, outline não vou mexer em nada está perfeito, vamos aqui para a parte do foil aqui e do rocker, né aqui a gente tem uma questão aqui dessa curvinha aqui, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né aqui também, talvez, levemente, eu nem vou mexer muito, vou mexer mais no deck aqui, né, que ele está meio, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, essas linhas aqui muito puxadas, né, em direção ao bico, ele fica complicado de você ajustar quando você ajusta pelo meio, o ideal é ajustar aqui para essa ferramenta do bico aqui mesmo tá bom, é mais fácil, né pronto, agora vamos ver aqui na rabeta também, está meio, né, a gente vai ter que subir aqui porque senão não vai dar para ajustar pronto, beleza, ficou com muita curva aqui, de repente dá para a gente mexer um pouquinho ainda mas a gente olha no 3D e analisa, tá aqui a borda essa você já fez certo, o semi-box está certinho aqui já está uma borda mais box, mais flat, né, que o outline dela está legal é, o jeito que você fez aqui ficou bom, que você planejou, vamos ver a ponta do bico também está bom, só subiria um pouquinho aqui também, tá é, deixa eu ver a ponta da rabeta, está agulhada a gente precisa mexer só dar um toquinho aqui já pronto, para corrigir, né pronto, aqui a pontinha da rabeta também está meio, né aqui no fundo está está meio ruim vamos arrumar deixa eu ver como você fez o fundo aqui está com o concave também mas está muito arredondado, né, a linha de edge aqui vamos colocar para fora aqui, ó para fazer a linha de edge mesmo aqui, né senão ela não vai fazer tá bom, espessura aqui também talvez dá para a gente afinar um pouquinho mas está legal, vamos olhar lá como é que está vamos corrigir um pouco aqui, ó deixa eu olhar, vamos ver ó, o outline está bem legal né, como eu falei, está bacana é, vamos ver aqui de distribuição, aí talvez dá para mexer um pouquinho aqui nessa curva para cá também eu vou deixar meio que do jeito que você deixou, né você quis deixar um kicktail aqui eu vou deixar eu só vou acertar o bico aqui tá, ainda vou mexer um pouquinho aqui vamos ver lá tirar um pouco de curva, né vamos ver como vai ficar ah, aqui ainda também está muito puxado está difícil de ajustar vamos lá aí, pronto acho que agora vai pronto, é isso aí certo? então esse aí é o seu modelo de performance de, quer dizer, não de ondas tubulares vamos lá Tchau, tchau.